Vamos estudar um trecho de O Livro dos Espíritos que eu considero crucial, essencial, fundamental para as nossas reflexões e para a nossa aprendizagem. O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 715, o que é necessário e o que é supérfluo? Esse estudo está contido no capítulo 4º da parte 3ª, chamado Lei de Conservação. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 715 em diante. Está no capítulo 4 da parte 2ª, o Livro dos Espíritos são quatro partes, a Lei da Conservação. Falando sobre o que é necessário e supérfluo. Pergunta 715 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta. O sensato o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa das suas próprias experiências. De novo. Como pode o ser humano conhecer o limite do necessário? Quer dizer assim, como que eu e você podemos ter ideia, noção, daquilo que realmente é necessário para a nossa vida, que é para a gente não se perder em busca do que é supérfluo, que é o que muitas vezes acontece com a gente. Aí os Espíritos dizem, bem, a pessoa sensata, quer dizer, a pessoa já com um pouquinho mais de bom senso, ela sabe por intuição. Tipo assim, você usa o bom senso, você sabe, eu preciso disso, eu não preciso daquilo. Isso aqui é uma prisão, esse apego que eu acho que é necessário e não é nada disso, mas isso aqui é importante. Então a gente sabe diferenciar. Mas como a maioria de nós está longe de ser sensata, pelo menos por enquanto, no mundo de provas e expiações, muitos só conhecem a causa das próprias experiências, a custa das próprias experiências. O que isso quer dizer? Kardec está colocando, os Espíritos, na verdade, estão colocando para Kardec que muita gente só vai descobrir o que é necessário, o que é supérfluo, depois de viver. Mas viver o quê, Ricardo? Viver a vida real, gente. Fazer besteira, vai se apegar, vai sofrer e falar, nossa, perdi tempo com isso. Então a pessoa vive a experiência, sabe, põe o dedo na tomada, toma choque, fala, opa, aqui eu não posso botar o dedo na tomada. E de repente outras coisas que você devia estar fazendo, não está. Você fala, eu deveria estar fazendo isso. Isso aqui é necessário. Sabe, aí a gente vai descobrindo. Cuidar da família é necessário. Se apegar é perigoso. Não é assim? Você buscar o amor é necessário. Se apegar a sexo é supérfluo e perigoso. Buscar um trabalho digno, honesto, maravilhoso é necessário. Mas se tornar uma pessoa egocêntrica é o supérfluo e perigoso. Crescer financeiramente com inteligência, com justiça e sabedoria é necessário. Mas se tornar uma pessoa dependente do dinheiro é supérfluo e perigoso. E por aí é fora. Vocês vão começando a entender onde é que eu estou colocando meu tempo no que é necessário e onde é que eu estou colocando meu tempo naquilo que é uma grande ilusão que está me prendendo, que pode me fazer cair. E você? Você sabe o que é necessário na sua vida e o que é supérfluo? Será que você tem usado o seu tempo com sabedoria? Vai pensando aí. Responde o que você acha. Será que você está utilizando os seus sentimentos naquilo que realmente é necessário? Você está desperdiçando sentimento com coisas que não têm nada a ver, sabe? Dando muito poder ao que não deveria. Como é que isso está funcionando aí na tua cabeça? Me conta, criatura de Deus. Livro dos Espíritos. Estamos lendo hoje o Livro dos Espíritos. Um dos livros mais importantes é publicado na história da humanidade. 1019 pergunta que os Espíritos nobres responderam a Allan Kardec, orientando a vida além da vida e tirando dúvidas de todos nós. Vamos seguir. Mais de 150 anos tem o Livro dos Espíritos, hein? Pergunta 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Eita, meus amigos! Presta atenção nessa fala dos Espíritos nobres. Nós estamos criando necessidades que não são reais. Você quer ver um exemplo? Um exemplo? Vamos falar de exemplos práticos. Quantas vezes você cria uma necessidade? E sofre, tá? Tem gente que fala assim, eu tenho que comprar uma roupa porque tem um casamento no final de semana. Ou tem uma festa para ir. Ok. Estou sem roupa. É assim que o povo fala. Bem, vamos lá. Eventualmente, você pode até ter uma pessoa na miséria que realmente esteja sem roupa. Mas acho muito difícil uma pessoa dessa estar preocupada com roupa. Porque, na verdade, quem está na miséria sem roupa está querendo comer. Então, provavelmente, ela vai se preocupar em comida. E não que é necessário. E não com a roupa bonita para ir no casamento, que seria super. A maioria das pessoas que faz dívida, pega para comprar uma roupa, divide em 10, 12 vezes, porque está preocupada com o que a vizinha vai falar, com o que o Beltrano vai falar e não sei o quê. Muitas vezes se perde no desejo do seu ego. Você entendeu? Gente, e como isso é real? Olha, pelo amor de Deus. Já me disse isso aqui. Quando eu conto exemplos meus, nem de longe eu quero sempre fazer esse disclaimer aqui, esse aviso. Nunca estou me usando como exemplo para nada. Eu só estou dando o depoimento que, assim como você, eu também estou batendo a cabeça para aprender, né? Acertando, aprendendo e vou compartilhando, que talvez possa ser útil alguma experiência para vocês. Como eu adoro quando vocês contam, eu aprendo com muita gente. Quando eu era mais jovem, final da adolescência, início da fase adulta, né? Situação dificílima financeiramente na minha casa, eu nunca dei um passo malto com o tamanho da minha perna. Sempre falo isso aqui em casa. Nunca. Nunca comprei uma coisa que eu não podia pagar. Nunca, nunca. Nunca. Quando eu comecei a trabalhar, eu vendia anúncio para jornal, dava aulas particulares de primeiro e de segundo grau na minha casa. Isso eu tinha 16 anos, sabe? E dava aula de inglês de teatro no jardim da infância. Eu tinha 16 para 17 anos. E ainda assim, passei em quatro vestibulares nas primeiras colocações e trabalhava nos três empregos diferentes ao mesmo tempo. Foi nessa época que eu passei a meditar, né? Para dormir menos, estimular meu cérebro para aprender mais. E foi quando eu criei o famoso curso nosso na época de memorização. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu entrei para a faculdade para fazer direito na UFMG em Belo Horizonte. Gente, na minha época, o direito da UFMG era a faculdade mais cobiçada do Brasil, junto do Largo São Francisco, na USP, em São Paulo. Dificílimo de entrar. Pô, tinha entrado, então, os filhos dos grandes desembargadores, juízes, uma porção de advogados famosos em Belo Horizonte, tudo lá na faculdade. Quer dizer, a maioria com condição financeira. E tinha um ou outro, como eu, né? Que lutou muito, vinha da pobreza e estava tentando se esforçar para dar conta. Vocês têm ideia? Na minha época de faculdade, eu não estou exagerando, eu tinha uma carteirinha da Fundação Mendes Pimentel. Não sei se existe ainda a FUNP. Eu sou muito grato à FUNP. Na minha época, era uma fundação, espero que ainda exista, que ajudava alunos carentes a estudar na UFMG. E eu comprovei minha carência, né? Meu pai ganhava nem para sobreviver em casa. Então, eu tinha uma carteirinha da FUNP que, para eu conseguir almoçar, eu tinha que almoçar no bandejão. E eu pagava baratinho. Na época, eu lembro que era tipo 50 centavos, assim. Porque eu vinha de longe. Mas, enfim, então eu vinha para poder comer. Então, minha vida era essa, entendeu? Era tudo contado, tudo regrado. Eu tinha um sapato social que eu gostava muito de usar, porque na época eu já dava aula, dava curso, né? Eu comecei a dar curso muito cedo. Então, eu ia para a faculdade, saia da faculdade 11h30, comia no bandejão, que era o que eu tinha de dinheiro. E, à tarde, eu ia para o instituto. Na época, eu estava só começando. Era uma salinha pequenininha, era eu sozinho, depois foi crescendo e tal. Para poder trabalhar, né? Pensar, pô, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar os cursos? O que é que eu tenho que estudar? Aquela loucura toda. E aí, meu sapato, ele ia fazendo buraco, porque de tanto que eu usava, a sola do sapato desgastava. Lá na rua Timbiras, que nós ficamos muitos anos. Você sabe o que eu fazia? Eu, por muitas vezes, peguei esse sapato, atravessei a rua, na própria Timbiras. Tinha, e eu acho que tem até hoje, uma sapataria lá. Eu levava na sapataria para trocar a sola. Porque se eu fosse comprar o sapato, ia ser caro. E o dinheiro ia fazer falta. Mas eu fiz questão, andava com a sola. Mas não fazia uma dívida que eu não podia pagar. Mas eu estava lá. Então, assim, desculpa, não estou me usando como exemplo para nada. É lógico que usar um sapato ali era necessário, né? É um trabalho. Mas será que comprar um sapato novo o tempo todo, naquele contexto, era necessário ou era supérfluo? Hoje eu olho para trás e dou graças a Deus por esses hábitos de vida que eu tive. Porque eles é que me orientaram a criar o coach financeiro anos depois, que hoje, graças a Deus, ajuda a gente no mundo todo, né? São milhares de alunos no mundo todo. Então, eu olho, por exemplo, para a minha época de dificuldade financeira, eu aprendi muito a dar valor às pequenas coisas. Eu tive alguns alunos que eles vieram de regiões de guerra da Europa, da Segunda Guerra Mundial. Quando eu dei curso em São Paulo, eu dei curso em São Paulo durante quase 20 anos, né? Então, São Paulo é uma terra, vocês que são de São Paulo sabem, tem muito imigrante. Então, tinha muita gente que os pais tinham fugido da guerra, vinham de vários países diferentes, do leste europeu e da própria Europa, inclusive do Japão, que eu conheci. E eles tinham a mesma experiência. Como eles passaram por muita privação de comida, de água, de luz, a qualquer momento uma bomba podia cair na cabeça deles, então os pais ensinaram para os filhos o valor de cada coisa. Então, onde eu quero chegar? Que você tem que passar necessidade para valorizar o que é necessário? Não, não é isso. Obviamente, de novo, olha a primeira resposta da pergunta 715. A pessoa sensata sabe o que é necessário e supérfluo por bom senso, por intuição. Então, se você tem sabedoria, mínimo que seja, você não precisa tomar pancada da vida para saber. Isso aqui é necessário, isso não é. Estou perdendo tempo aqui e eu estou com lá. Você entendeu? Mas, mas, boa parte das pessoas, ele falou na pergunta seguinte, só vai aprender o que é necessário vivendo a experiência. Vai fazer besteira, vai comprar mais que der, vai ficar endividado, vai descobrir para que eu fiz essa besteira. Entendeu? De repente, você vai pegar seu tempo, usar num relacionamento horrível. A pessoa te usa, não te valoriza, sabe? Só quer saber de sexo contigo. Não quer nada, sabe, sério com você. Enquanto, muitas vezes, você podia estar usando seu tempo de maneira mais sábia, mais sóbria. Ou com alguém que realmente te queira, ou, de repente, com você mesmo. Então, você fala, pô, uma hora cai a ficha, né? Você fala, é, estou usando meu tempo num relacionamento abusivo. Entendeu? Negativo. Não faz sentido. Sabe? Aí você fala, é necessário? Eu não sei, necessário ter bons relacionamentos? Sim. Ficar num relacionamento abusivo? Não. Entendeu? Então, a gente começa a questionar muita coisa. Entende? Nós precisamos começar a questionar muitas coisas dos nossos hábitos. Então, o que é supérfluo necessário? Eu ensino muito isso aqui em casa. Vocês já sabem, graças a Deus, não falta nada para os meus filhos. Eles não passam nem um décimo da necessidade que eu passei. Mas eu nunca dou o que eles me pedem de cara. Eles sabem disso. Não existe isso. Sempre aqui em casa, isso é a lei. Fabiano pensa do mesmo jeito. Isso é muito importante. Tudo pé no chão. Entendeu? Isso é supérfluo necessário. Boa parte das vezes é supérfluo. Não ganha. Na verdade, ninguém tem que ganhar nada. Todo mundo tem que conquistar as coisas. Por isso que eu falo. Elas adoram a trabalho. Do jeitinho dela, lógico, na linguagem infantil. Mas o dinheiro que ela ganha é porque ela trabalhou. Ela já associa na mente dela. Se eu me esforçar, fizer alguma coisa, agregar valor, eu ganho um dinheirinho. Ótimo! Pra não crescer uma adulta irresponsável e inconsequente, achando que pode gastar a torta direita e querer que pai e mãe panque a sua vida. Então, assim, maturidade, gente, começa de cedo. Muitas pessoas que eu atendi no coach financeiro e no coach individual, que eram altamente gastadoras, eu atendi pessoas ricas, muito gastadoras, não tiveram limite do que era necessário e supérfluo durante sua vida, porque seus pais davam tudo. Não tinha limite. Os pais ainda vêm com uma desculpa esfarrapada, que é a seguinte. Ai, mas eu quero dar pros meus filhos a vida que eu não tive. Pô, então dá educação, criatura. Você acha o que é que dá conforto sem a criança ou adolescente fazer nada por merecer isso e a educação? Tem certeza? Vocês já viram quantos filhos de classe média e classe média alta se tornam bandidos hoje no mundo? Vocês já notaram isso? Vocês já viram que esses casos de, normalmente, assassinos coletivos de crimes em massa nos Estados Unidos com porte de arma é de classe média? Vocês já leram sobre isso? Não são as pessoas pobres, normalmente, que saem fazendo isso por aí. Então, cuidado, porque às vezes você acha que você tá dando o que você não teve, só que você se tornou o ser humano que você se tornou, talvez pelos problemas que você passou, porque você teve que se esforçar pra estudar, você teve que se esforçar pra entrar na faculdade, ou você não tem faculdade, você teve que se esforçar pra pagar seu aluguel. A senhora é a senhora que vai fazer sua faxina, levanta de madrugada pra fazer faxina, entendeu? Você tá dando um exemplo de dignidade. Meu pai levantava de madrugada pra ganhar pouco. Ele era um funcionário, assim, de baixo escalão na construtora que ele trabalhava. Ele ganhava pouco, dinheiro não dava pra gente poder comer. A gente só morava porque a firma pagava aluguel. Se fosse pra gente pagar aluguel, não sei o que seria da nossa vida. Durante muitos anos. Então, cuidado, gente, porque alguns de vocês, graças a Deus, já não precisam mais passar por esse tipo de necessidade, entendeu? Não é legal isso? Imagina que bacana. Muitos de vocês, hoje, já têm uma vida confortável, não é? Isso é uma bênção. Você não tem que passar pela necessidade, a carência pra valorizar. Lógico que não. Mas aproveita, não se deixa dominar pelo desejo. Em inglês, tem uma expressão chamada craving. Craving é um desejo maluco. Sabe? Que te domina, que toma conta de você. Os nossos cravings nos tiram do foco. Em tudo. Em tudo. Se você tem cravings alimentares, dificilmente você segue dieta. Se você tem cravings sexuais, dificilmente você vai ter bom senso sexual. Sabe? Em qualquer área. Em qualquer área. Então, cuidado, gente. O que o Livro dos Espíritos está trazendo, a partir da pergunta 715, tem um monte, tá? Eu li duas aqui, porque senão não dá tempo. Mas tem várias perguntas sequenciais que Kardec faz, que vão nos levar a refletir sobre o que é realmente importante e necessário na nossa vida. Muitas vezes a gente está perdendo tempo com o supérfluo. Você está gastando o seu tempo com coisa que não deveria. Com relacionamentos que não deveria. E você está perdendo tempo. Você está lendo livros que não deveria. Quanta gente fica pendurada no WhatsApp, Facebook, rede social, duas, três, quatro, cinco horas por dia, vendo a vida dos outros, xingando, brigando. Não pega dez minutos para ler um livro que preste. Entendeu? Porque diz que não tem tempo. Mas para ficar duas horas fuçando a vida dos outros, tem. Ah, para com isso aí, ô criatura. Aí depois você vem reclamar que a tua vida não vai para frente. Você pode querer enganar teu vizinho, ou quem está do teu lado. A lei divina, você não engana não. Porque a lei divina é você escolhendo errado, usando o seu tempo precioso dessa existência, para fazer besteira, achando, achando que isso não tem preço. Aí quando você estiver doente lá na frente, olhando assim, meu Deus, a morte está chegando. Aí começa, ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente, usaria meu tempo. Pois é, então usa agora, criatura. Usa agora. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria passado o tempo com meu filho. Passa agora. Falaria com papai e mamãe. Fala agora. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria, sei lá, mudado de cidade, teria arriscado mais, aprendido. Muda agora. Arrisque agora. Aprenda agora. Agora você vai o quê? Esperar o quê? Ficar doente? Morrer? De novo? Desencarnar outra vez? Ah, gente. Para aprender uma coisa que você já podia ter aprendido antes? Está de brincadeira. Aí é gostar de sofrer. É cabeça dura demais, né? Não. Eu já cansei. Não. Não pode. Não pode. Nós aprendemos a importância de discernir entre o que é supérfluo e aquilo que é necessário. Não é, gente? Necessário é estar em contato com você, com a tua essência divina, com Deus, com quem há de mais luz na tua vida. Isso é necessário. Necessário é você aprender a pensar coisa positiva todo dia, ao invés de ficar levantando, já pensando besteira. Necessário é você vigiar a tua boca, para que da sua boca só saiam palavras dignas e honestas que levantem as pessoas e nunca que derrubem. Necessário é você ter bom senso de observar os outros e a si mesmo sem julgar. Isso é necessário. Então, se liga, abre a cabeça, abre o coração aí, criatura. Preste atenção. O que é necessário e o que é supérfluo. Não fica confundindo não, hein? Não fica confundindo não, hein?